Pela terceira semana seguida, Três Lagoas aparece na faixa vermelha no mapeamento prosseguir do governo do Estado. A recomendação nesse caso é que funcione apenas as atividades essenciais e não essenciais de baixo risco. A classificação considera que o risco de contágio do coronavírus é alto. O Grosso do Sul está com quatro municípios em grau extremo de transmissão da Covid-19. O novo relatório divulgado ontem pelo programa prosseguir do governo do Estado mantém a capital na bandeira cinza, ao lado de Aralmoreira, Bela Vista e Costa Rica. Três Lagoas e mais 47 cidades aparecem na bandeira vermelha e possuem risco elevado de contágio do novo coronavírus. Eu começo falando sobre a bandeira verde, onde nós não temos nenhum município enquadrado nessa bandeira verde, que é o grau baixo. Realmente a coisa progrediu e progrediu pra pior. Espero que os prefeitos que estão aí nos assistindo, que saibem, saibem que o trabalho dele está sendo rigoroso e é por isso que nós somos o terceiro ou o segundo colocado em critério de vacinação, em performance de vacinação. Nós conseguimos realmente atender o que o nosso secretário de saúde tem nos transmitido aos senhores, que é deixar com que as vacinas fiquem zeradas nos seus freezers e na sua geradeira. Para definir a bandeira de cada cidade, são levados em conta uma série de indicadores pelo governo do estado. Entre eles, a disponibilidade de leitos de UTI, a quantidade de equipamentos de proteção individual, a mortalidade em relação à Covid-19, a disponibilidade de teste, ocorrências da Covid entre os profissionais de saúde e também a incidência do vírus em toda a população local. Em relação ao mapeamento anterior, 17 municípios regrediram na classificação, 54 permaneceram com o mesmo grau de risco, como foi o caso de Três Lagoas, e apenas 8 cidades conseguiram progredir. Já estamos chegando a 300 mil mortes, 300 mil histórias de vida que se foram, 298 mil 676. Certamente, tudo leva a crer que hoje, nos grandes telejornais, nós vamos passar de 300 mil óbitos. Na divulgação do novo relatório, as autoridades pediram celeridade na vacinação contra a Covid-19. O grupo dos 10 municípios, dois deles estão em cinza, ou eles estão aquém do esperado da aplicação das doses que nós enviamos. Então, nós pedimos a todos aqueles municípios que estão em vermelho, em laranja e especialmente nos em cinza, que intensifique a vacinação. Como o nosso governador pediu a todos, na segunda-feira, vamos fazer a vacinação até acabar a dose que está dentro da geladeira. Vamos vacinar todos. Quanto tivermos de dose, essas doses precisam ser aplicadas. Então, pedimos aos gestores, aos prefeitos, aos trabalhadores de saúde que já estão cansados, mas que trabalhem intensivamente, de manhã, de tarde, de noite, sábados e domingos. A vacina é nossa esperança. Vacine, sim.